O FESTIVAL É um dos grandes acontecimentos no âmbito das artes visuais em Portugal. Trata-se dos encontros da imagem, que vão já na 21ª edição e que acontecem entre 16 de setembro e 30 de outubro em Braga. Este ano, o festival pretende confrontar e refletir em torno das atuais propostas temáticas de fotografia, desde os conteúdos documentais, essenciais ao registro e compreensão do tempo presente, até aos que exploram e incorporam de forma criativa as novas tecnologias da imagem. Durante mais de um mês, os encontros da imagem propõem uma agenda recheada de atividades e exposições com países como a França, Irlanda, Polónia ou México, em destaque nos museus e galerias espalhados por toda a cidade. No âmbito da temática dos encontros da imagem, em novas visões na fotografia social. Nós procurámos não nos xingir a uma latitude, a um determinado tipologia de fotografia. Convidámos, naturalmente, autores nacionais, mas temos também o México, temos também o Brasil e, como não podia deixar de ser, temos uma visão dos antigos países do leste europeu. Paralelamente às exposições apresentadas, os encontros da imagem representam também uma plataforma de promoção de autores menos conhecidos através de exposições de obras portuguesas concorrentes ao Prémio Emergentes, que todos os anos permeia e divulga o melhor portfólio. Todos os autores terão a oportunidade de, eventualmente, serem publicados ou explorem em determinados países, inclusive, geram-se oportunidades de promoção dos autores em outros lados do mundo. Para permitir uma melhor compreensão das obras, estão ainda planeadas conferências sobre a arte como dimensão social e debates e apresentações de livros sobre fotografia. O festival vai contar ainda com workshops de fotografia de moda e lumografia. É assim a 21ª edição dos Encontros da Imagem a acontecer em Braga, de 16 de setembro a 30 de outubro.